E aí, tamo de volta com mais Warriors Orochi 4. Bom, como eu disse pra vocês no vídeo passado ou retrasado, eu iria atrás dos fragmentos do Perseu, né? Eu vou tá pegando todos os fragmentos que derem nesse vídeo aqui, tá? Vamos lá, capítulo 2. O tigre de Jiangdon. Eu vou trocar pro grupo que tava aqui no... No episódio. Pera aí. Dá pra trocar a party? Formar o time. Ah tá, troquei aqui. Deixa eu ver se eles estão com as armas equipadas, lendário. Tá todo mundo com as armas lendárias, vamos lá. A Naotora é a mais forte, ela vai arregaçar os bichos. Vamos lá, vamos atrás do fragmento do Perseu. Blá, blá, blá. Execute a estratégia dos aliados em sete minutos. Então eu preciso fazer a missão rápido. Ó, louco. É diferente esse cenário. Tem que fazer a missão em sete minutos, vamos lá. Se a gente fizer a missão em sete minutos, a gente consegue pegar o fragmento do Perseu. Eu nem vou ficar usando uns especialzão forte, porque... É provável que a gente nem consiga... Nem consiga fazer a missão se a gente ficar demorando muito tempo fazendo especial. Não, não. Agora toma Será que eu consigo fazer essa missão rápido, cara? Eu acho que dá pra fazer Eu acho que dá pra fazer Deu pra farmar um XP bom aqui Mas eu não vim aqui para armar XP Vim pegar os fragmentos de Perseu, né? O maluco tem que ser rápido Beleza, morreu tudo E aí E aí O que falta agora, mano? Vou ter que matar os reforços do cara Morreu todo mundo aqui De novo Beleza, conseguimos Acabamos com os reforços inimigos Cadê a essência do Perseu agora? Aonde? Ah lá Colete o fragmento do Perseu Vamos lá Será que eu consigo matar ele com um especial? Morreu Já coletei Um fragmentinho Vamos vencer a batalha agora É Ah Então, vamos lá. Vou dar um muzo ou triplo aqui, mano Pronto, acabou Cara, que XP, mano Deu bastante XP esse muzo aqui Acabou Acabou Foi rápido isso aqui Não precisamos nem matar os outros Vamos lá Mais uma missão Essa daqui vai ser mais rápido Provavelmente Eu vou sair rasgando geral Especialzão Ih, caralho Tem que derrotar vários inimigos usando magia Então não vou adiantar nada Usar especial Vamos lá Vamos ver quantos eu consigo matar aqui Ah, dá pra matar bastante aqui Será que o especial conta? Conta O especial conta com magia Acho que o Unity também conta Não conta? O Unity conta também com magia Ótimo Vamos lá Tá quase lá Tá quase lá De novo Estamos quase lá 300 200 Ok Agora é só matar o PC Ok Agora é só matar o PC Ok A gente tem que fazer a missão, né? Não tem Não tem Não dá simplesmente pra finalizar isso aqui Sem Não dá pra simplesmente finalizar isso aqui Sem Fazer a missão no caminho, né? Eu usei o Rage Mode Mas não usei o especial do Rage Vamos lá Perseu Dê-me seu fragmento, Perseu Morreu Haha, peguei Eu acho que eu vou precisar de uns dois ou três episódios Coletando fragmentos do Perseu, né? Ou eu coleto todos em um vídeo só Eu acho que eu vou precisar de uns dois ou três episódios Eu acho que o tremendo quase E aí Eu acho que eu vou precisar de uns dois ou trêsheet O cara é o teu aqui É Eu acho que o tremendo Isso é Genkidama, vou encher o especial. Eu acho que não vai dar pra dar um triplo Muzon, mas vai dar pra dar um duplo. Eu acho que não vai dar pra dar um triplo, mas vai dar pra dar um triplo. Eu acho que não vai dar pra dar um triplo. Eu acho que não vai dar um triplo, mas vai dar um triplo. Eu acho que não vai dar um triplo. Não precisei nem usar o Muzon mais forte. GG. Eu só queria o fragmentinho. Vem de tudo, tudo ruim. Ok. Eu vou levar só o Guan Yu, né? O Guan Yu vai fazer sozinho essa missão. Ih, essa missão eu conheço. Essa missão vai dar problema. Derrotar três origens do caos em pouco tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já toma triplo Muzon. Já vamos direto atrás das origens do caos aqui pra não... Não tem dificuldade. Não tem dificuldade de achar, né? Genkidama. Eu só lembro de duas. Uma aqui, uma no canto do mapa. E aí? E aí? E aí? O que foi? Eu pensei que o Guan Yu fosse estar mais forte Mas ele só está nível alto Vamos lá Vamos continuar Atropelando todo mundo, cara Vamos lá Genkidama Completamos já, rapidinho Se eu estiver falando pouco nesse vídeo, galera Porque o negócio tá frenético mesmo Quando a missão tá muito fácil e rápida Eu acabo falando menos Toma Eu vou matar o Perseu de uma vez Ah, o barco não desceu O barco não tem... Ah, tem passagem aqui sim Ih, tá fechado Ah, não tá aberto, boa Perseu Acho que ele é fraco contra magia esse cara, não é? Morreu Não, era só um combo que precisava dar direito nele Ele tinha bastante resistência Vamos fazer a missão pra não dar merda Eles vão queimar os navios, né? Pelo que eu me lembre, nessa missão era assim Vamos lá Morreu 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 E aí Beleza Cara, eu vou ter que ir lá naquele canto lá matar Apareceram grifos aqui Car, eu vou ter que ir lá naquele canto lá E aí Então, eu vou ter que ir lá naquele canto lá Vai tomar um especialzão, doido Deixa juntar bastante Essa missão tá demorando Mas é por causa do objetivo dela O objetivo dela é longo Ué, não pegou aqui O dano Eu vou levar você Ô, filha da puta Vem cá, maluco Pronto, morreu Que droga, cara Beleza Agora o pessoal que tá aqui vai lá pra frente, né Vai tomar Vem cá, maluco Agora tem que esperar a boa vontade do personagem chegar no meio ali, né Eu vou lá no meio matar os caras que tão lá na meiuca Porque senão vai demorar É capaz da gente morrer se não matar eles, né Vamos lá Capaz dos aliados índia-americanas Ó o sangue, né Mano Genki-dama Vem cá, maluco Vem cá Vem cá Vem cá Beleza Beleza, limpamos tudo Vou ter que matar o Ares Vem cá Vem cá Vem cá Em cá Tive Tive Morre, filha da puta! Aí, morreu. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Finaliza. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vou ter que finalizar com alguém que damos aqui. Aê! Maluco, olha quanta coisa, cara. Eu vou vender tudo, cara. Ok, olha lá. Olha só, Neza... Nho... Simbora. Derrotar 10 oficiais em 7 minutos. Eu acho que eu acho que é fácil isso aqui. Se essa não for uma missão escrota, vai ser fácil. Vamos ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vamos ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vamos ter que procurar, né? Maluco, essa missão é muito chata. Agora que eu estou me lembrando. Vamos ter que finalizar com alguém que damos aqui. Vamos lá no meio. Maluco! Vai demorar muito essa missão aqui. A gente não vai conseguir, cara. É provável que eu falhe aqui, galera. Por causa dessa demora no diálogo. Mano, que diálogo demorado! Gank Dama! Cachorros! Gank Dama! Eu vou matar mais Oficiais aqui, cara 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 Oficialzão Tem missão que não dá pra gente farmar, né? Infelizmente Falta dois NPCs agora Vamos vir aqui pra cima Boa, 9 Agora eu não sei se eu vou conseguir descer Eu vou ter que vir pra cá, né Eu não tenho um atalho Vamos lá pro meio que vai acabar agora Eu vou ter que vir aqui Eu vou ter que vir aqui Eu vou ter que vir aqui Tchau, tchau. O que é isso? Ele está lá embaixo. Eu vou direto no Perseu, galera, na moral. Porque eu não tenho ideia. Se eu não for direto no Perseu e acabar completando a missão, ele vai sumir, né? Então eu vou direto nele. Bum! Matamos o Perseu. Caralho, Perseu. Tomou Hitchikyu pra mulher do Nobunaga, Perseu. Eu vou direto no 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 Perseu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto, acabou. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Aê! Mais um fragmento coletado. O que facilita essa busca é a missão ser antiga e os personagens serem novos, né? Os personagens serem fortes, no caso Neza e outros personagens são tão fortes que facilita. Ele tá com rosquinhas no lugar do braço, das armas, mas eu vou deixar passar dessa vez. Nessa... Caramba, nesse capítulo tem... Nesse capítulo tem três fragmentos do Perseu. Vamos lá. Se aproxime da presença dele em 11 minutos. Iiiiih... Se aproxime da presença dele em 11 minutos. Se aproxime da presença dele em 11 minutos. Se aproxime da presença da presença dele em 11 minutos. Se aproxime da presença dele em 11 minutos. E que ele ainda não pode usar de ponto. Se aproxime da presença dele em 11 minutos. Nessa parte exagerada. Só a trupe 120 minutos. Finaliza O Tokugawa é bom demais, cara Eu tinha me esquecido Quanto que esse velho é bom de jogar O Tokugawa é bom demais, cara 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hum, maluco Vamos lá Hum, maluco Genkidama O cara tentou me... Cadê? Tadinho do Toshimaeda, né? Ah, abre! Aê, abriu Vamos reto no objetivo Eu tô com tempo ainda, não tô? Aê, abriu Fogo Vou ter que usar a Genkidama pra encher o especial Senão a gente perde tempo aqui Mata mais um Fidiputs aqui Mata mais um Fidiputs aqui Que o céu tá sumindo Vou ter que finalizar todo mundo pra poder liberar o Perseu, cara. Vamos lá pro meio matar todo mundo. Ué, cadê a presença do Perseu, cara? Eu vou ter que finalizar todo mundo pra poder liberar o Perseu. Eu completei a missão, cadê a presença do Perseu, doido? Não teve presença de Perseu, cara. Vamos ter que fazer de novo a missão. Que merda. Vamos procurar de novo. Que merda, cara. Não tinha nenhuma presença de Perseu na missão. Vamos lá. A presença do Perseu tá aqui perto, galera. Pelo que eu percebi, a gente tem que achar a presença dele espalhada por aqui pelo mapa. Vamos tentar se aproximar da presença dele e o que a gente acha. Opa! Tá bem à frente. Tá perto aqui. Vamos lá. Ele vai estar no final do mapa, cara. Ele vai estar aqui dentro. chegar lá... Um abraço. Chegamos! Chegamos! E aí Agora sim, mano Agora a gente liberou a alma do Perseu É só terminar a missão 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 Acabou, galera A alma de Perseu é nossa Eu espero que não tenha mais missões É só terminar a missão O que é que tem que fazer aqui? Derrotar 500 inimigos usando Unit Magic Ok Unit Magic é a Gang Dama, né? Ah, pode ser isso daqui também Pode ser um especialzão com magia É só terminar a missão É só terminar a missão É só terminar a missão Eu não me lembrava dessa transformação de Fênix Olha que legal Magiazinha Vira a missão Vira o Boi Vira o Boi Ah, o melhor ataque mágico é esse aqui Que a gente vira o Boi Que a gente vira a Boi E sai chifrando Especialzão Beleza, duzentão, né? Vamos usar o Boi Vamos usar o Boi aqui de novo Tamo quase fazendo 400 Aí só precisa continuar matando com o Boi Ah, tá isso aí No, basta agora Homem Boi Sabemos Um beijo Não vai ser Então Vamos, vamos Vira Vamos 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 GG Vamos lá Vamos atrás do Perseu Será que o Perseu é igual ao Loki? Tipo, o Perseu usa as mesmas skills do Loki Porque eles tem o mesmo... A mesma... Como é que se diz? O mesmo moveset São tipo os mesmos bonecos Vou dar um triplo musou aqui Hum, a nenê tá sem especial, droga É um duplo musou... Ah, agora o especial dela encheu O especial dela encheu, tipo, muito tarde O lance do K". Estou um dos anos... Tchau, tchau, tchau O que é isso? O que é isso? Cheio de surpresinha ali no meio, cara. Eu achei que a porta ia abrir logo. Cheio de surpresinha ali no meio. 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 Morreu. Caramba, não morreu ninguém. Quem são esses personagens indo pra cima aqui, cara? É a Atena? É o Ares. Aê, matei. Derrotar Atena e Ares em 8 minutos. Espera aí. A cinemática do Zeus. Aquela era a cinemática do Zeus chegando, né? Não tô nem aí. 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 Eu acho que eu tenho especial pra finalizar o Zeus com uma porrada só, galera. Se eu não tiver o Zeus, eu vou me finalizar, né? Ainda bem que eu consegui usar. Ainda bem que eu usei a Fênix aqui. Matei o Zeus. Maluco! Ele ia usar especial na gente. Eu consegui usar a Fênix duas vezes. Duas vezes não, né? Consegui bloquear ele duas vezes. E aí, né? Eu acho que eu fiz. Eu acho que eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer. Beleza, mais um fragmentinho Vão ficar faltando fragmentos, tá? Eu vou ter que zerar o game, provavelmente O pessoal aqui voltou Simbueira Derrotar 4 Chaos Origin em 8 minutos Vai dar Eu tô com o Deuze O Deuze, mano São 4 Chaos Origin Só tô vendo uma no mapa Literalmente Vamos reto nela Pra não perder tempo Eu vou ter que zerar o game E aí Então, vamos lá, vamos lá. Os deuses são legais, mas não são todos eles que tem um moveset legal de habilidade. A Kaguya tem um moveset de habilidade melhor do que o dessa menina aqui. Genkitama! Eu vou sair matando tudo que tiver oficial, né? Eu vou sair matando tudo que eu quero ver, né? Cadê os bichos pra matar, cara? Que demora pra chegar aqui? Opa, agora apareceu um aqui. Beleza, matei mais um aqui. Beleza, matei mais um aqui. E assim ficou pronto. E aí Moroshi Do nada, Moroshi, doido Matei Matamos, Moroshi, já não tem mais nada Cadê? Aparece mais bicho Aparece mais bicho Fizemos Moroshi recuar, mas cadê os bicho? Ok, é pra cá pra baixo agora Eu tecnicamente tava no caminho certo aqui Vai ficar faltando... Eu não sei se esse é o caminho certo, mas eu vou matar isso daqui primeiro Eu tô mais perto desse aqui, então é melhor matar isso daqui, né? Vai, porra, usa o negócio Pronto, morreu Agora eu vou ter que voltar super rápido Não, pra cá não Vai ficar faltando um Tamo quase lá, mano Só precisa matar um inimigo Agora o persan tá lá no meio do campo de batata Vamos lá Eu tenho medo do Perseu matar um aliado, né? O meu problema não é o Perseu Cara, ele tá no final, ele doido Pronto, teleporta aqui e já mata todo mundo Cara, vou dar alguém que dama aqui, porra Terminar de limpar Mais especial Tchau Essas cópias do macaco, elas só aparecem pra apanhar, cara O Sam, o Kong, ele era muito forte no Warriors Orochi 2, se eu não me engano Mas aqui ele tá muito fraco, coitado Mas aqui ele tá muito fraco, coitado Mas aqui ele tá muito fraco, mas aqui ele tá muito fraco, ele tá muito fraco e tira Eu nem sei porque eu tô farmando XP com esses personagens aqui, mas dá uma vontade quando a gente vê um grupo de inimigos de usar um especialzão. Agora o portão abriu, agora dá pra matar o Perseu. Vamos direto no viado do Perseu, matar o fragmento dele. Ele tem resistência física, mas ele não tem resistência mágica. Por isso que quando triga algum elemento da arma, ele perde a vida toda, né? Ainda bem que eu tô jogando nessa dificuldade aqui. Ainda bem que eu tô jogando normal, imagina jogar na última dificuldade. Fazer todo o objetivo, aí o Perseu morrer. Aí eu morrer pro Perseu, quer dizer... Ok. O Orochi voltou, doido Vamos lá derrotar a Daki Especialzão Ah, é o mesmo Eu acho que acabou, né A gente nulificou o poder do Orochi agora Condições de vitória mudaram Derrotaram Orochi Ah, caralho Vamos lá Orochi Maluco, quase que eu tomei o ataque Cara, filha da puta Esse Orochi doido Eu não vou dar mole de morrer Pra esse cara no final, né Orochi 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 Toda a construção que o jogo faz em cima do Orochi, né? Deus da destruição e o caralho. Aí a gente derrota ele e usa ele pra derrotar ele na batalha final dos deuses nesse jogo aqui. É ridículo. Beleza. Só tem mais uma missão, acredito eu, pra pegar. Opa, tem três aqui, galera. Vamos lá. Esse merda aqui, Pandê e Yujin. Vamos lá. Derrotar 900 inimigos em 10 minutos. GG. Aqui é o mundo da terra. Aqui é o mundo da terra. Aqui é o mundo da terra. Vamos lá, vamos lá. Perseus do caçada. O cara é defendendo o ataque Vai tomar Genki Dama, filha da puta Corr, o cara é fiel Corr, o cara é uma olhada Corr, o cara é uma olhada Corr, olha como era E um cara é a combinar O cara é uma olhada O cara éникal que é uma olhada A primeira FBI é uma olhada Como eu era o cara é um exterior E um cara que eu colorei E um cara é um cara que eu acho O cara que essas coisas Segura que eu escolhi Que algo que eu escolhi Acredito Cavalo! Cali! Cavalo! 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 Caramba, não consegui puxar O especial do Pandê não Não combou direito com esse aqui Estamos quase conseguindo Perseu Perseu E aí Aplausos Caramba, o fragmento do penseu tá lá em cima, galera. Tchau, tchau. O que é isso? Perseu, você é meu Agora é só completar a missão Não, 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 não. Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu quero ver quando a gente chegar no capítulo 6, mano. Se as missões do... Acho que não vai ter mais missão no capítulo 6, né? A gente só vai atropelar os outros aqui. Não vai ter missão do... Toma! Eu acho que a gente só vai ter dificuldade em missões longas com objetivos... ...chatos, tipo... ...conversar com... ...com os outros, ficar esperando o diálogo. Eu odeio essas coisas, velho. É a única coisa que me irrita em Warriors Orochi. Diálogo chato no meio da luta. Conversar com, cara, vai ter... ...e... ...eu acho que não acontece avaliado de expor... E, antes de ir embora... ...é, apontado... ...nou... ...é, apontado... ...vejei ir ao da... ...cela, vai ter... Ah, morreu, desgraçado. Acabou, doido. C6AB morreu. Ok. Eu não vou nem mexer. O Zhaoyun, a gente já sabe que é forte e que ele tem deificação, então eu não vou nem mexer. The King of Darkness. Essa missão eu não me lembro qual que é. Vamos lá. Derrotar 12 oficiais em 7 minutos. Vamos lá, Zhaoyun. O Zhaoyun. O Zhaoyun. O Zhaoyun. O que é isso? Oh louco, especial foda Eu não me lembro desse especial aqui Eu não me lembro desse tipo Não matou Jogou o cara pra trás O especial do cara aqui Vamos lá, falta matar pouquinho Tiro Nossa, não dá dano essa mulher, cara Boa, Zau Yu Zau Yu é muito forte, cara Ele nem tem toda Ele nem tá no nível tão alto assim Ele só tá a nível Eu só peguei as habilidades dele, não é? Eu joguei pouquíssimo, acredito, com ele Eu já peguei as habilidades dele Hum, eu vou direto ou eu vou matar o Perseu? Será que dá pra matar o Perseu e passar por ali por cima? Acho que é melhor matar o Perseu logo, né? Eu vou! Eu vou te dar de novo! Eu vou te dar de novo! Eu vou te dar de novo, né? O que é isso? Maluco! Especialzão aqui, quase fiquem cegos doido! Laser! Zawyun de novo! O Especial Inútil da Grácia! Alguém joga com essa personagem, cara? Eu nunca conheci ninguém que jogasse com essa personagem! Eu nunca conheci ninguém que jogasse! Eu nunca conheci ninguém que jogasse com essa personagem! Eu nunca conheci ninguém que jogasse com essa personagem! Como eu odeio esse Kiyomori, cara! Ele tá no 3, ele tá aqui e ele só é chato! Ele só é um personagem chato! Eu nunca conheci ninguém que jogasse com essa personagem! Eu nunca conheci ninguém que jogasse com essa personagem! Eu nunca conheci ninguém que jogasse com essa personagem! Ela não foi pega Ela tá indo lá pra... Ela não foi pega no especial, cara Ela tá indo lá, cara Tchau, tchau. O Odin vai matar a gente, cara. Se a gente demora, ele vai matar. Especialzão, Odin. Morreu. Caralho, conseguimos. Quase que ele matou o Zaw Yun ali. Tá começando a ficar arriscado os fragmentos do Perseu, hein? Vende a porra toda. Beleza. Quantos estão faltando? Cinco fragmentos? Não vai ter, galera. Vai ficar faltando. Beleza. Só tem mais uma missão. Vamos lá. Pegar o nosso fragmentinho. Se aproxime da presença de Perseus em cinco minutos ou menos. Mais uma daquela missão chata. Ah, eu odeio essa missão, cara. Essa missão é muito ruim. Essa missão era ruim demais, cara. Não, eu odeio essa missão. Isso é muito ruim. Bom dia! o puto tem que matar todos esses inimigos aqui é o 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 Então, vamos lá. Hum, agora que eu lembrei, mano Essa missão aqui a gente tem que matar os Esses espíritos aqui E a presença do Perseu tá em algum lugar pra cá Vamos continuar procurando Faltam dois minutos, né Ah, já sei onde ele vai tá Eu já sei onde ele vai tá No cantinho Ela vai tá nesse cantinho aqui É meio, meio óbvio, né Eu já sei onde ele vai tá É meio, meio óbvio, meio óbvio, meio óbvio Maluco, não aparece O Perseu não aparece, galera Ele tá pra cá, doido Ele tá pra cá, pra baixo Mas ele não aparece A gente não acha o Perseu Ele tá pra cá, doido Ele tá pra cá Ele tá pra cá Ele tá pra cá Ah lá, encontramos Filho da mãe tava aqui Morreu Morreu Agora a gente pode sossegar e fazer o objetivo da história, né? Sem medo. A gente pode se torcer. ... ... ... ... Então, vamos lá. Maluco Ciclope O de trás tá vivo O de trás tá vivo Esse combo foi do caralho O de trás tá vivo 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 Fui O de trás tá vivo